MÚSICA 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 Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Ops E hoje estamos aqui com um videozinho de calabouços Estamos com o facecam novamente porque a câmera tem sido boazinha estes últimos dias Vamos tentar fazer o worker Blitzkrieg, não vai ser nada fácil Porque eu não posso tirar todos os PMs que eu quero do worker Apesar de ter a corrupção que nos vai ajudar imenso E portanto o que eu queria falar Eu estou ainda a fazer a missão do caminho do guerreiro Este é o último calabouço que é necessário fazer para esta missão E vamos receber 86 mil camas por cada um Mais as unhas do worker, se conseguirmos fazer a conquista O que nos dá imensos calabas Eu também comecei a fazer recentemente as missões do... Jesus, tanta macacada... As missões do Brachmar Do alinhamento de Brachmar que estão aqui Portanto já vou na missão número 27 ou 28, uma coisa assim Portanto já estamos a andar bem Não vou trazer o tutorial, é só para vos atualizar Porque são várias missões e gravar isso tudo e editar Já não tenho paciência para essas coisas E portanto agora o que eu quero fazer é coisas que eu gosto E aqui vamos nós para mais um calabouço Portanto vamos lá Eu já tinha definido mais ou menos o posicionamento Esperando que o worker não... Eu nem vou dizer nada, se não acontece Ah, ali Deixa eu ver... Ah ok, já foi um lado atrás Aqui Quer dizer, nem sei se é boa ideia por ali Mas já vamos ver onde é que o M fica Ahhhh... Que coisa que eu estava aqui Portanto eu tenho que dar full boost no turno 1 Ahm... Vamos ver como deve fazer Ah não... Temos duas mamães vorkes que ainda jogam atrás Portanto o Anne pode ficar ali na boa Espera, onde é que está o... Ah, então a minha técnica não vai resultar Porque a minha técnica era de... Dar corrupção no worker Ahhhh... ok Onde está o worker? Se calhar vamos já começar a tirar reses Ah, sério que eu não tenho a conta Onde está o worker? Onde está o worker, caraca? Ah, está ali Ok Não faz mal se o panda não apanha danos. Ok, a mamãe morca não fez nada, já seria desesperado. Ah, e ainda por cima veio o desafio... Ei, é sério que ele ficou ali, não? Supostamente, consigo apanhar. Espera ai, e apanha. Ok. Tirar alcance, vamos tirar alcance desta mamãe morca, porque ela pode fazer coisas que não deve. Próximo turno vamos preparar a... Podemos já matar este, assim já ficava. É, acho que vamos fazer isso mesmo. Todas as vezes, se tem aqui os águas. Vai ter que ser assim. Envocar o coelho. Vamos pôr o coelho para aqui para não atrapalhar muito. Posso fazer duas... Puf! Quase que morreu. Aquele ali não vai conseguir dar sacrifício, espero eu. Senão estamos tramados. A pior não é que... Vamos fazer a formação. Espera ai, o que é que ele fez? Ei, é sério que o gajo sacrificou, não? Porcaria. Releta de cura. Agora não mate. E agora o telefone toca sempre nas piores alturas. É incrível. Ok. Então vamos fazer. Ok, vamos fazer. Ok, vamos ver. Quanto é que ele tem? 2.000? Acho que dá... Ficar aqui. Para não estragar tudo. Eish! Ah, o cara é menos. Não estragar muito. Festa. Deixamos de ver. Ok. O panda mata na boa. Vamos equipar aqui. Depois o Vorka. O que vais fazer? Não matou ninguém. Nice. Ok, menos 2. Ok, menos 2. Matar isto também. Porque isto às vezes... Atrapalha o jogo. Ok, estamos todos saindo aqui desta zona. Isso. Já morreram 2. Menos mal. Agora como é que eu vou tirar aquele dali? Não faço a mínima ideia. Quer dizer, acho que tenho a mínima ideia. Vamos para aqui. Tentar full boost. Vamos para aqui. Tentar full boost. Ok. O que é que eu posso fazer? Ah, agora o Eno. Ora bem. Nós temos a corrupção. Posso usar a corrupção também. Vamos ver quanto é que eu vou tirar. 2. Não, vou usar a corrupção. Não quero adescar. Vamos pôr uma pá. Ok. Quem é que podemos matar? Aquele não sei se morre. Vamos matar ali o nosso amigo. Vou ter que desativar aquele botão. Ok. Perfeito. Vrapear na Iope. Posso empurrar o Eca, se querendo. Qualquer dos modos. Qualquer dos modos. Ok. Qualinho não faças porcaria. Qualinho não fez porcaria. Ah, olha. Ainda bem que corrompi o worker. Que agora uma roleta destas não ia ajudar em nada. Pô, ele tem muita vez. 53. Estamos a bater em 53%. Vamos matá-lo com a cola. Já fazer a minha espada. Se calhar a melhor fazer assim. Puf, este não bate nada. Ok, muito grave. Este agora vai andar. Ah, foi lá para trás. Ótimo. Se não me chateia. Gostaria de dar alcance em toda a gente. Ok. Se calhar devia ter feito ao contrário. Dura 3 turnos. Nos próximos 3 turnos. Exato. Outro tiro crítico. Ok. O próximo a morrer é aquele. E vou ter que desativar. Estranho que vamos matar o worker. Em último eu queria matá-lo. Primeiro. Mas não faz mal. E agora vou ter que desativar os portais. Ok, é que ele já jogou. Se calhar não era uma ideia puxá-lo. Não consigo bater nenhum. Espere aí. É uma mavor que consegue entrar no portal. Consegue bater na aim. Eu também. Vamos proteger aqui a toda a vida. Ok. Ok, menos 3. Ah, ele tem os pés exatos para entrar ali. Vamos fazer a medição. Acho que vamos bater na mamãe Borg. Quer dizer, não. Não, sorte não é óbvio. Vamos matar a mamãe Borg à mão. Quando eu digo à mão, é sem... Não é preciso ter andado tanto. Quero ver se não está bem. Este depois também pode entrar. Mas não faz mal. Este aqui. E uma aflição. Muito bem. Quem é que precisa de PA? O Eleotropse. Ok. Um 48%. Ok. Este morre. Menos 2. Olha, nice. Vai ficar dentro do portal. Vamos para aqui. Aliás, para aqui. Um pouquinho preciso. Em princípio, o Heka já vai matar... A coleta de... Força. Ok. Para já tudo a correr bem. Se calhar mais para este lado. Para ele vir mais para aqui. O objeto onde está. O objeto onde está. Não acho que não. Desapoder. Consegui ver aqui. Uma divina nesta gente toda. Também não sei mais não. Vamos dar divina aqui. Só faltam 4. Se calhar estou muito perto. Eu não vou conseguir a bater pelo portal. Isso é que eu não gosto muito. Mas... Bati a 2.000 nesta. Isto é que vou guardar, meu amigo. Vou ter a expiação apenas. Posso fazer, mas... É lá. Ok. Tenho que tirar o Heads. Depois. Porque não posso bater nele. Não posso bater nele. Vai ter que ficar assim. Ah... O PPP. O Abelador. Do jeito que isto está. Nem está muito mal. Acho que vou deixar estar assim. Como eles estão. Vamos só titar. Vamos ir para aqui. Ok. O Vorker consegue apanhar. Não sei. Vou dar aceleração aí. Ok. Ele aqui já não consegue. Não. Já vem. Estar aqui. O Heleotrop. O Heleotrop. O Heleotrop não posso fazer muito. Porque eu não posso bater naquele. O Heleotrop. E vamos ficar numa posição em que a gente consiga bater nele. Ok. Vamos dar full boost. E o Heleotrop. E quem joga a seguir. Sobretudo o Heke. Ah não. O Heke não compensa agora. Na Krah. Na Krah ou não? O Heleotrop. O Heleotrop. Ainda está com os PAs. Muito bem. Menos um PM. Nice. Supostamente eu vou jogar agora. Quer dizer. Não é agora. O ferroleta de PA. Isto é bom. Problema que vai-me acabar o boost. Vamos deixar aqui. E mesmo o PM aqui no Zulu também. Prontos. Caraças. Isto está segurado. Vamos deste lado. A pressão. Cola. Puff. O dano que a Yop faz. Meu Deus. Uma concentração. Puff. O dano que a Yop fez este turno. Meu Deus. Não aqui. Senão. O worker. O outro pode curar. Isto foge agora. Temos expiação ainda por cima. Quem é que está à frente? Ah é o coelho. O coelho. De qualquer forma o worker já vai morrer. Já não temos que ter mais preocupação com o worker. Aquele nosso amigo. Está ali. Vamos chegar aqui. E agora está completamente ganho. Ok. Explode. Isso. Ah. Ainda por cima. Boa. Boa. Isto é bom. Olha bem. Eu vou bater. Não. Se eu bater a outra vai curar. Até que não serve nada. Se eu não fizer nada. Vou bater pelo portal com o Zul. Ah. Ainda por cima dei os PMs exatos para ele conseguir ir lá. Uh. Este dano. Yes. Taaa. 1500 logo. Uma adaga. Acho que até mate. Pfff. Ones de vida. O Zul tirou 4.500 neste turno. Meu deus. Que Zulbal. Que Zulbal é este? Não acho que o cofre. O cofre ainda me vai. Coisa de pecaria. Peraí. Eu já dei PM. Acho que é daqui a linha de duro supostamente. Yeah. Aqui. Isso. Acho que era assim. O que é que eu posso fazer com o volume? Posso fazer qualquer coisa? Posso fazer com o portal número 4. Ok. Aliás. Acho que eu mato os dois ao mesmo tempo. Só que. Se eu pedir mais. O 4 qual é? Fica assim. Grande turno Zul. Não consigo bater no outro. Pá. Eu queria ajeitar por tal pós que estavam aqui. Mas tinha medo que alterasse a direção ao ultimo Zul. Fica assim mesmo. O que é que perdeu vida? O que é que perdeu vida? Não. Pega lá. Vamos fazer uma preve. Ainda ninguém bateu, não? Não. Não. Tem que ser controlado? Não. 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 Vou encandar um pn Ainda por cima a iops saiu de precipitação Me cheira bem, vou tirar o cofre daqui Não quero arriscar, talvez matasse, mas não quero arriscar O panda também a jogar depois Vamos esperar mais um pouco Ah, este nem sequer tem PMs para ir ao portal, ótimo O panda vai conseguir bater naquele ali Aliás, vou tentar fazer qualquer coisa Temos a punitida, este turno Ele não ficou ali, palhaço Ah, ele tem fracasso a chance Agora para o outro, não consegui curar Tinha que tirar o res primeiro Dá para fazer Quer dizer, não dá para fazer Já fiz porcaria Mas mesmo assim consigo meter Andar aqui Eu queria pegar na mamãe Bork Mas... Queria lhe tirar a resistência Ei, matou-me o baú Filho da... Filho da mãe Espera aí Espera aí Há uma maneira de pôr o lá dentro Vou segurar o que é Quer dizer, até havia uma maneira de pôr lá dentro Mas também só tenho que fazer um puxão Acho que vou esperar alguns turnos para pôr o meu baú Porque eu não quero Perder camas Aceleração eu não tenho Ah, não sei Ah, já estou aqui Ok Na pior dos casos eu mato Na pior dos casos eu mato Embora eu consiga pô-lo lá Não sei se mato, mato 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 sim senhora Ok Tu vais voltar para o mundo deste Ou não Ou não Se calhar deixo aqui Quantos turnos para o baú 3 Também não faltam assim tantos turnos Yop está ali Já perdi o PA Eu preciso de pôr Para mim 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 9 10 12 12 Conseguido Ainda por cima ganhamos 1 Ah dropamos Fizemos 1 2 3 4 5 6 Com o baú era mais uma Mas também Era mais 60 mil camas a mais Mas também não somos assim tão gananciosos Portanto Missão atualizada ao caminho do guerreiro Temos de falar com o mestre das chaves Isto já vai em 26 minutos Ok Portanto Está atualizado Estou cheio de sono porque eu acabei Este foi tipo o meu primeiro entre aspas dia de faculdade Depois de uma semana de descanso Portanto Já não estava muito habituado a isso Mas aí está o blitzkrieg Pensei que fosse mais difícil Aliás O meu plano era matar o Coise primeiro O worker primeiro Calhou de ser ao contrário De ser quase os últimos a morrer Acho que podíamos ter jogado melhor com o heliotrop Mas também Eu não sei bem quanto é que eu bato pelos portais Portanto tenho medo de não conseguir matar A tempo Por isso é que eu também fui um bocado por dentro com o heliotrop E até porque as roletas do ecaflip são perigosas Ainda bem que eu corrompi o worker Porque se ele ganhava pms E entrava pelo portal adentro Era adeus E aqui pronto Agora vou dar teleporte Supostamente esta é a última missão Acho que sim Vamos ver o que é que vamos ganhar Quer dizer Vamos ganhar um sucesso qualquer Que eu já não sei falar Espero ter tempo para isso Desculpem pelo telefone ter tocado É sempre a mesma coisa Isto também fechou tudo As contas a meio do combate Não sei o que aconteceu Eu andei aqui a configurar Eu queria pôr isto em inglês O DOFS em inglês Só que alteraram As configurações alteraram todas E agora tenho os raios dos Chapéus vivos a falarem comigo E a dizerem que eu sou noob Que não sei o que é Que não lhes dou de comer Que são um mal dono Só calúnias Só mentiras O que eles dizem Portanto agora tenho que fazer esta tratangada toda Portanto eu agora já sei usar melhor o ALT ESC Apesar de Ainda estar mais ou menos É muito prático para missões Isso aviso já Cheira-me que alguém já vai à frente Pois vai Espera aí vejo-me só Alguém anda para trás Já vou recuperar Quem é desta vez? O palhaço que ficou para trás As meninas Foi N As meninas Não estou a brincar Da última vez foi o N Portanto é igual Quando faz os meninos as meninas Hã... Pupupup Aí está Krá a liderar aí o comando Muito bem Krá Dá o isento Pá, eu comprei os Ovalis Mas não os uso porque ainda não tenho o set definido E portanto estar a pôr tipo um imbiótico já no cram cram, eu posso nem sequer usar o cram cram É complicado Supostamente aqui a meio ano estamos lá Aqui vamos nós equipa, eu só estou a mostrar isto outra vez porque é a última missão Portanto já vamos acabar a missão, senão não mostrava Aqui está uma chateice Estamos aqui no fim dos mundos Onde ninguém vem aqui Não vem aqui Mas aí está Espera aí, eu se calhar estou com isto desativado Não, ninguém falou nada Só sei é que já ganhei imensos cabos, mas ganhei 600 mil vezes 8 600 mil vezes 8 faz 4,8 milhões 6 vezes 8, 48, portanto 4,8 milhões 4,8 milhões mano Numa luta E mais algumas coisas, mais o que vamos ganhar na missão Mais o dinheiro da conquista Sem ser os recursos, não é? Mais as unhas de worker que dropamos na luta Enfim Era para ter feito o score de 300, mas como as unhas de worker estão mais caras atualmente Vou aproveitar que estão caras e fazer o calabouço E fazer a conquista e vender Porque depois, eu não percebo O pessoal mete, tipo, às vezes as unhas de worker estão a 200 mil cadenas E às vezes estão a 600 mil Tipo, completamente O triplo O triplo Não percebo E a mesma coisa com os fenóides do Kimbo Que aliás vai ser um dos calabouços que eu vou fazer em breve Fazer o Kimbo Statue ou o Kimbo Score 300, tanto faz Vou ter aquilo lá duas vezes, de qualquer forma E portanto, supostamente Acabamos Não, missão Ah, temos de falar com o Metamax Pois, a missão acaba no Metamax, ok Pois, supostamente foi este o NPC Que me deu a missão inicial, mas não tenho a certeza E ele pediu-me para, tipo, matar uns monstros Mas eu acho que é preciso fazer umas missões que estão para trás Para ter esta missão Para poder começar a missão Mas não tenho a certeza Vamos aos coisas Isto para acaso é muito prático Os... Coisas da... Como se chama? Dos sacos de viagem Aliás, vou jogar na lutaria, senão também Antes que me esqueçam Vamos ver em live o que é que eu vou ganhar Vai ser uma porcaria Olha, o programinho de Freja Mago Fada de coisa Analita Ttt Ginja Menos mal Só porcaria Queria ganhar um Mimibiótico Ou um escudo Mas nada Temos que ir ao Estruvo Espelar aqui com o Estruvo 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 Temos que falta no Meta Aqui vai os bots todos Let's go Taberna Está ali em baixo Estamos quase a chegar Ao nosso objetivo Para acaso é o M-ttt ou não? Não é, não é Embora tenha a mesma cor Portanto é este o NPC Este... Homemzinho forte Pá, gostava de ser como ele Vamos falar Acabamos o caminho do guerreiro Supostamente ganhamos uma conquista What? Um milhão O que é isto? Um milhão? O que é isto? O que é isto? Capaceto do Metamax? Peraí que isto não acaba aqui Isto não acaba aqui Isto não acaba aqui Peraí, calma que eu já saltei um à frente Ei, mas eu não vou conseguir fazer Mas também não queria deixar vocês na expectativa do que é que Venho a seguir Porque eu tenho 12 minutos para ir Antes que a minha mãe chegue Porque depois estraga isto tudo E tenho que começar a fazer umas edições Eu não quero nada editar vídeos Se calhar vamos conseguir craftar o capacete Se não é que ninguém vai comprar o capacete Pronto, agora vou ter... É sério, vou ter que ir lá outra vez Ter que ir lá outra vez Mas eu acho que não posso dar teleport Porque ainda não passaram assim muito Olha, eu vou lá com um Se calhar Só para mostrar o que é que O que é que aquilo dá E pronto Depois vou lá com todos Exato, vamos fazer isto Vamos lá só com o Eno Agora o Eno não tinha falado com o NPC Não, mas está Nova missão O tormento Eu nem sei se é suposto continuar Ou é só falar com o homem Se for só falar com o homem é na boa agora Ainda tem que fazer sei lá o que Será? Acho que não Esta missão acaba aqui Acho que não Acho que não Depois a outra é que vai até o Mercator Oh, o Erade Ei, está com três estrelas isto Eu tenho que fazer isto Não é no Trophy No Zoom É bom saber que já ninguém faz isto Assim É só chegar lá e apanhar aquilo tudo Era o Hades com três estrelas sem sonhar Isto já vai em 35 minutos Já vai em 35 minutos Tudo porque eu sou lento a jogar Porque se eu fosse rápido Eu tinha feito o Blitzki E para aí em 10 minutos Porque não foi difícil Era só Só que estou cheio de sono Vamo lá E agora não era este o NPC É o mestre Supostamente acabou Certo Perguntar é que está atormentado Acabou Sucesso desbloqueado Volta ao mundo Em 27 Ei, 170 Uuuui 179 mil camas por cada um Espera, eu só em Quantos minutos? 36 minutos Ganhei 179 mil Vezes 8 Que dá 1 milhão Depois mais o coiso do worker Espera, eu não sei fazer contas demais Porque esta Esta calculadora não vai fazer isto bem Espera aí 1 milhão e 400 Espera por aqui Rapaz é, vocês não estão a ver Vocês não estão a ver o cálculo Espera aí Caralho isto Depois ganhei 4 milhões e 800 Pelas unhas do worker Depois ganhei O que é que eu ganhei? Ah, a missão que deu Já não está aqui Deu 87 mil Acho que foi Coisa assim Deuses Caralho 87 mil Deuses 8 696 mil Sendo que estes Dois últimos O primeiro e o último É dinheiro mesmo Dinheiro puro E depois dropei mais 6 unhas Foi isso? 6 unhas 6 vezes 60 mil 360 mil Na lupa, não é? Portanto, tudo somado 7 milhões em 37 minutos 7 milhões em 37 minutos Que lindo final Este final feliz E não ganhamos nenhum título Apesar os recursos estão aqui Mas... Não vale muito Só dentro do crocabullia Ah, e a pele do worker também Se multiplicamos por aí Que ele também Mas bom, não é por aí Portanto, é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo E 50 pontos de conquista Não é... Uma coisa para negligenciar 50 pontos de conquista Espero que tenham gostado deste vídeo E ficou longo Mas... Que se... E portanto Despedimos-nos Porque eu tenho que cozinhar E portanto Até ao próximo vídeo Fá... E ainda não acabou o vídeo Porque... Eu esqueci-me E vocês aposto que iriam me dizer nos comentários Como esqueci muita coisa Pois esqueci-me Porque não foi só 7,2 Aliás... 7,3 Não... 7,2 Arredondados É que ainda temos A conquista Blitzerick Deu 35.000 Portanto Isto... Espera aí... Eu vou registar aqui o valor 7,2 8,8 0,0 Era uns poucos pontos Não... Eu não sei onde é que está O ponto Pronto... Assim... Ganhámos então 35.000 vezes 8 O dinheiro das conquistas 280.000 Portanto aqui temos de somar Mais 280.000 E... E... Esqueci-me De uma coisa Que foi o recurso Que a gente ganhou Que tem um valor Avaliado De 1.000.000 Mas... Eu... Sabiamente Antes de começar este vídeo Fui ver Quanto é que isto valia E valia 244.400 Mas se eu for fazer o chapéu Eu valo 500.000 Mas... Vamos contar O valor do recurso E portanto isto dá 244.000 Vezes... 8 Que dá 1.952.000 Portanto... Mais um 9 52 Milho... 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 não... Já tem milhões, não é? Mas bom... Isto dá... Agora temos que acrescentar isto tudo Mais... 280.000 Tá... 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 E... O chat... Já está a somar Tá... Isto dá... 9.500.000 Não... Mas olha... Isto foi muito, foi muito Num dia só Portanto agora sim vamos encerrar o vídeo Até porque eu tenho que cozinhar E... Só tenho 1 minuto Disponível Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Eu gostei muito Claro... Eu fui a pessoa que gostei mais do vídeo Porque ganhei imensos camas Mas é isso pessoal Já sabem que se vocês trabalharem Se derem no duro Se... Realmente se esforçarem Vocês conseguem ter também Muitos camas Portanto é isso pessoal Até o próximo vídeo Esta quest demorou cerca de Uma semana a fazer Porque eu sou muito preguiçoso E gosto de variar também as coisas que faço Por isso uma semaninha até ganho Muitos camas Foi bem bom E aproveitamos para fazer também As conquistas E ganhar pontos de sucesso Portanto é isso pessoal Até o próximo vídeo Agora sim vamos nos despedir E... Falou! Tchau Tchau